Olá galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui com a novidades do dia dos namorados do Misfério Norte. A gente tem aqui todas as informações, eu queria agradecer a você que deixou o gostei no começo do vídeo, muito obrigado pessoal que tenha me deixado engajada, muito obrigado. E se também puder achar o gostei desse vídeo, vai ser maravilhoso, tá? A gente tem de cara aqui a imagem do evento que vai acontecer e também temos aqui o Mega Gardevoir que já foi anunciado recentemente, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, então aguarde, porque teve o anúncio de fevereiro. E a gente tem aqui também o Tapu, tá? Que tem aqui atrás que vai aparecer. Vamos falar então dos detalhes, beleza? Então o evento começa dia 8 de fevereiro e vai até o dia 14, um dia antes do dia dos namorados no Misfério Norte. Mega Devoar vai fazer a sua estreia, com a possibilidade de você encontrar ele Shine, né? Você também vai ter a possibilidade de pegar eles, o Mega Devoar e o Galeide, com aquele ataque especial, que é o ataque barulho sincronizado, que é o ataque de dia da comunidade. Então você pode evoluir ele durante o período e você pode conseguir ele pra poder ter no seu arsenal. O ataque dele vai ter 80 de dano, tanto na Batalha de Treinadores quanto no PVP. Em quesito de bônus, bônus muito interessantes, tá? Abram todos os presentes que vocês tiverem durante o período do evento, que vai ser duas vezes Stardust. Muito bom. E também você vai ter os Lures. Em vez de durar 30 minutos, vão durar 2 horas. Então, taco o Lure, abra os presentes e fica trocando ideia com seus amigos. A gente também tem uma pesquisa especial, onde você vai poder escolher o caminho que você quiser ir. Dependendo do caminho, você vai ter algum bônus. Então a gente tem aqui a possibilidade de ganhar no XP extra, capturando Pokémon, ou um doce extra, capturando Pokémon também. Ou você tem a possibilidade de aumento do incenso diário, que é o incenso da aventura. O incenso da aventura, eu acho que pra mim é o mais interessante, né? Pra você ter aí, de repente, uma ilusão maior de conseguir um lendário. Você pode também encontrar, independente da forma que você encontrar o caminho que você vai escolher, você pode encontrar um Freelish, tá? Pode ser Shine aí, ele, o que é muito legal. Também vai ter o desafio do dia dos namorados. O que que acontece? Durando o período do evento, você vai ter que mandar presentes. Manda dos presentinhos, você vai liberando globalmente com outros treinadores bônus. A meta é 100 milhões de presentes. Até agora, acho que não teve nenhuma meta que a gente não conseguiu conseguir. Conseguiu conseguir, ótimo. Conseguiu cumprir. Então, provavelmente vai conseguir. São o seguinte, tá? Primeira meta vai ser 3 vezes doce para transferência, durante o período do resto do evento. E também vai ter 2 vezes doce XL para transferência. Lembrando que o doce XL não é garantido. Você vai conseguir uma chance, e quando você conseguir, vai vir 2. Beleza? Ou 2 vezes, no caso, né? Você vai ter a opção de encontrar Furfo, só que agora com a opção do coraçãozinho. Por causa do dia dos namorados, faz todo sentido. Você pode pegar o Furfo normal e mudar para ela dessa forma. Pokémon selvagem, tá? Lembra o Flablebler? Que é um Pokémon que fosse cheio de florzinha? Vai voltar a aparecer, e dependendo da região, vai ser um diferente. O vermelho vai aparecer nas Américas... Desculpa, nas Américas não. Na Europa, Midwest e África. O azul vai aparecer na Ásia. E o amarelo vai aparecer nas Américas. Independente de se você estiver no planeta terrestre, você pode encontrar ele laranja e branco. Então a gente tem aqui as informações com a imagem deles, né? Dependendo do lugar. E esses são os Pokémon selvagens que vão aparecer junto com eles. Deoramate, Deorofemia, né? Os Volbit, enfim. E você pode, com mais sorte, encontrar esses Pokémon. Eu digo o seguinte, o Aldino é o melhor que você pode encontrar aqui, na minha singela opinião, porque ele dá muito Stardust. Viu, Aldino? Manda bala. Stardust garantida. Nos ovos também você vai encontrar alguns Pokémon. Primeira raridade temos aí o Lick Tank, Smushum, Happening, os Freelish e a Lomomola. E nas Raids Level 1 a gente tem aqui alguns Pokémon aparecendo, né? Como Chansen, Shinx, etc, etc. Na minha singela opinião você pode ir direto no Level 5, que é o Tapu Lele, que foi pra vocês. Vai ter a possibilidade de você encontrar ele Shiny. Beleza? Não serve pra muita coisa, mas tá aí. Beleza? Você tem também as Mega Raids, que a gente já falou, que é o Mega Ardevoar. É só isso? Não, senhor. Temos aqui também pesquisas de campo. Esses Pokémon você pode encontrar. E o mais interessante também vai ser o Spinda. O Spinda só aparece uma vez por ano nesse padrão, então manda bala. O Aldino também é bem interessante você encontrar com pesquisas de campo também. Imagina você estacar um monte de Aldino de pesquisa especial. Libera o Star Piece, manda bala. Fechou? Então a gente também tem avatares e stickers, né? Como sempre. Mas calma, não acabou o evento ainda não, tá? Esses aqui são os avatares e os stickers. Temos o dia especial dos Love Disco. Olha só que bonitinho. Os dois beijando aí na beira do mar, né? E aí você vai acontecer o quê? No dia 11 de fevereiro você vai encontrar, das 2 às 5 horas da tarde, pesquisas especiais nos Pokéstops para você encontrar esse bumbumzinho. Você também pode encontrar aí com o Pokémon Selvagem, todos esses Pokémon que são aí um pouco mais rosinhas, né? Tirando fibras. Então você também vai ter mais sorte. É mais difícil você encontrar uma Lomomola. E basicamente é isso. Acho que o evento aí tá bem bastante recheado de coisas. Eu quero saber o que você gostou mais, tá? Com todas essas informações, o que você gostou mais. Eu gosto de Stardust, então eu fico muito empolgado quando tem Stardust na parada. Beleza? Tamo junto! Seu gosto é muito importante. Se você chegou até aqui, verifique se você tá inscrito no canal. Às vezes o YouTube te desinscreve. Fala pra ele que você que manda. Se inscreve e ativa as notificações. A gente se vê na próxima. Um grande abraço pra você. Valeu. Fui!